Aumento esse grave e avisa na rua que só desligo de manhã Fala galera, bem vindos a mais um vídeo, pra quem não sabe, esse aqui é o Mini Cooper da Lia E ele tá precisando de freios novos, ela acabou de vender esse carro, a gente vai entregar esse carro semana que vem Então a gente vai trocar agora as pastilhas de freio que estão precisando e dois sensores que esse carro também precisa Então, se vocês quiserem saber como é que troca pastilhas de freio de um Mini Cooper, estão no vídeo certo Então, bora pro vídeo Como eu não vou trocar o disco, é bem simples Uma chave de 13mm aqui atrás e uma de 15mm aqui Aí dá uma cortadinha no braço, pronto, tudo resolvido Beleza Vai mexendo assim que ela sai uma hora, viu A gente tá no freio de trás Uma coisa que você vai ter que tirar é esse fio aqui, que é do sensor Pronto, eu quebrei o sensor porque eu não lembrava como ele saia Mas enfim Vai pegar um zip tie Aqui ó Pra não deixar a pinça ficar de pendurada na linha de freio Pega as duas pastilhas novas, coloca no trilho aqui ó Pum, pum, beleza Só que aqui você vai ter que colocar o sensor, lembra? Olha como funciona o sensor novo Conforme a pastilha vai gastando O disco vai encostar nessa pontinha aqui ó Quando ela começar a corroer e criar contato com o disco Aí ela vai acender a luz lá dentro do carro Dizendo que tá na hora de trocar a pastilha de freio A gente começa a tirar o antigo e começa a ver aonde que tá conectado o novo Esse aqui é o pistão de freio Quando você aperta o freio ele empurra a pastilha Então como a pastilha tava bem corroída Ele tá bem pra frente O que a gente precisa fazer é empurrar pra trás E pra isso você usa essa ferramentinha aqui E encaixou, começa a apertar aqui ó Pum Pra ele estiver bem apertado você começa a coxar atrás Vocês vão ver Dá uma apertadinha marota Vem com o torquímetro O meu torquímetro ele tem uma medida estranha Que é inch pounds Ou seja, polegada libra E aí são 310 polegadas libras Tem que segurar a parte de trás aqui Trocou aqui o de trás Beleza, do outro lado vai ser só repetir a mesma coisa Coloca a roda de volta, levanta a frente do carro E começa a fazer os freios da frente Galera, a única diferença é que nesse aqui eu uso a pastilha antiga pra empurrar o pistão de volta Eu coloco ela aqui ó Isso pode ser usado no outro também, mas não é o mais aconselhado não Tá vendo isso aqui pingando? Isso é fluido de freio, mas não se preocupem O pistão ele tava dilatado Não mentira, o pistão aqui ele tava pra frente, certo? Então tinha bastante fluido de freio aqui Quando você comprime, esse é o último pistão que eu tô comprimindo Ele acaba indo pro reservatório mesmo de fluido de freio e acaba vazando pela tampa Mas isso é normal Depois você só checa pra ver se não ficou muito abaixo Se ficar abaixo você completa com o tipo certo Mas geralmente não fica Aí você pode simplesmente ignorar isso Isso tudo, claro, baseado em experiências passadas Eu não sou dono de nada Vai pesquisar vocês mesmo pra ver se é isso mesmo Eu não sou dono da verdade de maneira alguma Faça por sua conta e risco Galera, ali atrás ó É onde você consegue achar a ponta do sensor Esse branco aqui É o que a gente precisa desconectar Tá? Pronto, aperta aqui ó Aperta essa parte de cima aqui E separa É bem difícil fazer com Com uma mão segurando a câmera Mas tamo aí tentando Aí, deu certo Só pra vocês terem referência Aqui é a frente do carro Dá pra ver bem por ali Acharam que era só trocar e boa né Não senhor Deixa eu mostrar pra vocês Como é que reseta Então como vocês podem ver Eu liguei o carro Tá aqui né Luz de freio ligado Então vamos desligar o carro Pum Só coloca a chave Coloca a chave Pum Coloca no on Sem tá com o pé no freio Aí vai Vamos lá Vai apertando aquele botão ali ó Vai passando Tem várias opções Certo? A hora que você chegar no site info Você tem que apertar e segurar Fica apertando e segurar Até mudar ali ó Aí pronto Apareceu algumas opções ali em cima Agora você aperta Aqui ó Até Service info Aí no service info Você vai apertar esse botão aqui E segurar por 10 segundos Pronto Agora ó Tá aqui Freio traseiro Pra A gente aperta uma vez Vai pro freio dianteiro E várias outras coisas Tá? Que você pode aqui ver Então vamos lá Freio traseiro A gente tem que resetar esse Então vamos apertar e segurar ali Apertou Aí apareceu ali ó Resete Aí você aperta e segura de novo É pronto Aí ele tem um reloginho ali Pum Pum Resetou Vamos lá agora No dianteiro Já vamos resetar também Porque a gente também trocou o dianteiro Pronto Desliga o carro Agora liga mesmo Pronto Luz de freio já era Essa luzinha aqui é porque a gente colocou uma lampadinha meio que de xenon E o carro fica acusando Uma coisa que eu não falei pra vocês É que na concessionária Tavam cobrando 650 dólares pra trocar isso 650 pra trocar Pastilha das quatro rodas E dois sensorzinhos que a gente pôr 6 dólares cada um Eu acho que no total Deu Acho que 150 dólares Ou 190 dólares Eu vou checar direitinho Colocar aqui na tela pra vocês O valor exato que a gente gastou E o quanto a gente economizou Por não ter ido na concessionária Óbvio que você só vai fazer isso se tiver as ferramentas Você se sentir confiável em fazer tudo isso E como eu já disse Conta em risco de vocês Então é mais ou menos isso Como trocar o freio Do carro da sua patroa Agora ó Pá Todo sujo Tentando não sujar o carro dela Porque pô Sacanagem né Mas enfim É isso aí Espero que vocês tenham curtido o videozinho de hoje Espero que possa ter ajudado algum de vocês Tamo junto Eu vejo vocês no próximo vídeo Falou Eu quis mudar minha sina Customizar uma zira Portas abrindo pra cima E um casarão com piscina